Toda mulher diz que homem é de momento, essa eu fiz pras mulheres de momento Segura! É galã, meu filho! Essa música é linda, meu velho! Se mais! Ela quer beijinho, fazer amor Eu quero carinho, vem por favor Quer coisa séria, eu brinca É por isso que eu quero me jogar Ela quer beijinho, fazer amor Eu quero carinho, vem por favor Quer coisa séria, eu brinca É por isso que eu quero me jogar É mulher, menina e aposentado É melhor beber que sem safado Que joga na farra e enfeita o balcão Que tenha bebido e cigarro na mão Não quero ir em movimento Ex-mulher de momento Só eu tenho um sentimento No meu coração Coração do Eduardo Amorim Velho parceiro de Sergipe, velho Ciro com galã, vai É amor... É amor que colar na mão É amor que sol, é amor... É amor que sol, é amor que sol, é amor que sol... Legenda Adriana Zanotto